Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra gravar meu mancheiro, esse aí de Roblox, e hoje nós estamos aqui de uma manhã... Olá, pessoal, tudo bem? E hoje, pessoal, nós estamos aqui para construir um barco! Isso mesmo! E hoje, pessoal, o nosso barco vai ser o quê, mamis? Ai, o melhor lugar da casa... A cama! A cama! Galera, quem não gosta de dormir, né? Sim, a gente vai fazer uma cama gigante, vamos ver se a nossa cama vai chegar até o final! A gente tá até vendo... E não vai ter proteção na gente, né? Então bora construir, mamis? Bora lá! Galera, terminamos aqui, olha só! Nossa, a cama neon! Gente, dá pra ver essa cama de longe, olha só! Lá da lua! Pois é! Olha o tamanho dessa cama, pessoal! E aqui, ó, temos muitos canhões! Muitos canhões! Olha só, não consigo nem usar todos! Não pode esquecer de usar, né? É, tem que usar todos! Tem um aqui, ó... Vamos ver se a nossa cama neon vai durar muito tempo! Tomara que dê, pessoal, então bora lá! Bora lá, Ju! Uhul! Acredita! Ó, já tô vendo ali, hein? Pedra! Tá vendo pedra? Vamos esperar a nossa cama virar! Ih, vai bater aqui já! Aaaaah! Não! Tudo bem, tudo bem! Já tô jogando na pedra já! Aqui, nossa! Só vai... Ui, batemos! Cuidado! Olha só! Não pode destruir não a nossa cama, gente! Meu Deus! Por que que tem tanta pedra aqui? Nossa, tem muita pedra no começo! Pois é! Que isso, gente? Que aaaaah! A cama aqui não pode ser destruída! Pois é, nossa, nossa, nossa! Tá, pior que esses canhões, eles estão tudo na frente! O quê? Esses canhões, eles estão tudo na frente, aí fica difícil! Aham! Uh, ok! Calma! Olha como essa cama é bonita, pessoal! Ó, pessoal! Uh! Que isso? Nossa! Já atira, Ju! Atira, Ju! Ai, não deu tempo daquela! Eu não consegui, não consegui! Ah, tá! Tá, vamos tirar ali naquele! Lá na frente, né? Não se sabe... Vai que, né? Ali também? Aqui... Olha só! Que bonito! Lugar de flores! Verdade! Olha! Parece flor daquela de origami? Parece? Ah, aqui não tem tanto! É, não! Mas... Tranquilo! Beleza! Vamos ver a próxima! Gente, tamo passando! Tô indo! Por enquanto tá fácil, né? Por enquanto a gente não tá tendo pesadelo! É, por enquanto... Olha só! Atira... A mãe errou ali, aquela... Atira aqui... Acertei... Não, 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 não! Vai, Ju! Ah! Não tinha nenhum canhão disponível? Não! Esse aqui tá disponível... Aqui, boa! Nossa, vida! Mas parece que não destruiu nada da nossa cama ainda! Por enquanto não! Nossa, pessoal, tamo arrasando com a nossa camona! Brilhante! Né? Gente, dá pra ver lá de longe essa cama... Ah! Nossa! Oh-oh! Oh-oh! Não, 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 não! Atira, Ju! Quebra isso aqui! Quebra a árvore também, senão a gente vai morrer! Quebra aqui! Boa! Não! Lá na frente, lá na frente, lá na frente! Ah, mas os canhões... Esses aqui não... Ih! Aqui! Não! Aqui! Isso, boa! Nossa! Gente! Ó, não destruiu nada! Ainda não destruiu nada, eu tô chocada! Aí daqui a pouco os nossos quatro canhões ali da frente desaparecem! É verdade! Tá! Nossa, essa cama tá muito poderosa! Pois é! Gente! Nossa! Quanta pedra! Ô, esse aqui vai lento, hein! Vai! Olha... Calma... Esse aqui dá pra pegar? Umzinho... Pou... Foi! Nossa, gente! Ah, que bom que esse aqui vai lento, porque daí a gente consegue... O canhão de cima da cama ali na frente parece que ele não tá dando certo! É, né? Aham, eu não consigo clicar nele! Nem eu! Aqui... Beleza... Nossa! Até agora não destruiu nada! Nadinha! Tô chocada! Eu também, pessoal! Gente, a gente tá tendo muita sorte! Ih, eu errei ali! Tudo bem! Tá, o próximo... O que que é? Ah, umas pedrinhas de boa, gente! Gente, só tem pedra nisso aqui? Nossa! Assim, não tô reclamando? Eu também não tô reclamando não, porque eu quero tesouro! É, eu quero tesouro! Gente, faz tempo que a gente não... Ah! Vai pintar a nossa cama? Não, isso aqui é mel, mãe! Ah, é mel! Mel... Mas essas abelhas atacam? Ih, um já foi! Sério, Ju? Sério? Ah, ele é da ponta, verdade! Tadinho! Vai, vai! Ah, esse canhão, por que ele não tá funcionando? Pois é, galera, temos um canhão a menos! Tem que atirar na abelha, será? A abelha vai querer... A abelha não ataca não, né? Não? Eu acho que não! Não sei, gente, primeira vez que eu vejo a abelha! Ok... Parece que a gente tá indo de boa, vamos ver! Ah, tranquilo, galera! Por enquanto, só um canhão! Foi... Opa! Foi eliminado! É! Pedra! Mais pedrinhas normais! Ok, pessoal, pedra... Ih! Vai, Ju! Boa! Conseguimos, conseguimos! Próximo, próximo! Que que é? Meu Deus! Lava! Ah, não! Ele virou! Ai, cuidado, Ju! Tem bomba aqui! Então... Cuidado! Uh! Vamos atirar, tá atirando! Ih, não dá pra atirar, não dá pra atirar! Aê, 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 não tem mais nenhum canhão! Tem ali! Uh! Vai ali! Boa! Mas tem que atirar num da frente! É verdade, eu tô atirando lá... Ah, mas tá atirando lá do outro lado do mapa, galera! Beleza, esse aqui de pedrinha tá de boa! Tem um de pedrinha, pensou só pra eles ficarem assim, ah, tá tranquilo, vocês vão conseguir! Não, mas a nossa cama não destruiu nada, só o canhão! A cama em si é... Ah, não! 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 Fecha, 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 fecha! Não! Não, não, não! Ah, é sério, gente! Não! Mas a cama tá durando! Será que a gente volta? Será que a gente sai? Ô, louco! Meu Deus! A gente tá sendo lavada! O que tá acontecendo? Não! Não, galera! Não, não acredito! Ah, não acredito! Galera, já que a nossa cama foi lavada... Né, Mami? Pô, Ju, mas eu acho que não tem como passar por lá, só se a tampa estiver fechada, mas a gente teve muito azar! Pois é... Ah, galera, tava indo tão bem! Tá, vamos fazer outra coisa então! Tchau! 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 Galera, a gente fez aqui, ó, um orso! Isso mesmo, esse ursinho ficou muito fofinho! A gente tentou fazer um urso, né, pessoal? Então olha só, aqui tem vários canhões de volta, e a gente colocou isso aqui, pessoal, pra dar assim, ó, um tchan aqui no nosso barco, que vai que aparece aquela máquina de volta, né, mãe? Verdade, daí a gente dá um speed ali e tenta escapar da máquina, vamos ver se vai dar certo! E tenta voar, pessoal, tomara que dê certo, então bora, mãe! Bora lá, Ju! Já tem um barquinho ali, ó! Ó, tem alguém passando lá já! Beleza! Nossa, ele tá controlando? Ah, eu acho que ele tem aquele motor! Ah, mas é fácil, hein? É, daí você consegue desviar, entendeu? É, pessoal, legal! Aham! Mãe, já vai tirando? Tô tirando! Ah, gastei uma! Pera! Ah, esses canhões aqui, que não são muito bem posicionados, são ruins! Então esse aqui que tá atrás um do outro, né? É! Não ficou bom! Olha! Tá, vamos tentar de novo! Tudo bem, a gente aqui ó, usa assim ó, esse aqui dá ó, pra usar! Esse aqui não dá, não vai bala certo! Esse daí ele bate no outro canhão, né? Sim, tem que ficar só retinho, né? Ó! Perfeito esse aqui! Ah, beleza! Tá sem nada! O mapa tá nos ajudando! Por enquanto tá tranquilo, será que é o mesmo o mapa? Eu acho que é! Será que fica o mesmo? Ou será que muda? Não, mudou! Ah, mudou, gente! Ixi, gente! Espero que esse nos ajude! Ó lá! Acertei! Foi você ou foi eu? Foi, acho que foi eu, não sei, Ju! Não tem como saber! Gente, alguém acertou? Não faz, o importante é que conseguimos! Eliminar o alvo! Ó, eu tô com o cão ali da cabeça! Ai, o nosso ursinho ficou muito fofo! Uh! Beleza! Acertei! Agora, pegar esse aqui e passar esse canhão... Nossa! Ih, o canhão virou! O da frente! Ih! Foi você que fez! Nossa, gente! Ai, aí vai dar muito ruim! Essas folhas não machucam não, né? Acho que não! Parece que não! Imagina o nosso canhão morre por causa disso! O canhão morre! Ih, a gente perdeu um canhão! Já? Já! Aonde? Ali, ó, no canto! Sério? Eu não tô vendo! Ele tinha aqui, ó... Deixa eu pegar aqui de cima... Tá vendo que de um lado só tem dois e o outro tem três? Ele era certinho! Aham! Tudo bem! Uh, mundo de doce! Ai, ó, combina com o nosso urso! Oh-oh! Chocolate tá subindo! Tudo bem! Por favor, não vai destruir o nosso ursinho! Desce, chocolate! Desce, chocolate! Boa! Boa! Ok! Tá tranquilo! Acerta aqui! Nossa, passou reto! Pois é! Pois é! Gente, a minha mira tá uma beleza! Não, foi a minha, mãe! Foi a sua? Ai, me confunde! Eu nem sei! Passou reto, galera! Tudo bem! Nossa... Ai, deu uma balançada! Sacudiu o nosso ursinho! Pois é, é um ursinho de... Ô, louco! Que isso! O que você tá afrontando? Não sei... O que é isso? Um polvo? Tem que matar ele! Mata ele, Ju! Beleza! Mata essas pedrinhas! Mata essas pedrinhas! Não mata as pedras! A pedra é viva agora, pessoal! Aqui! Boa! Boa! Ali! Olha a onda! Olha a onda! Olha a onda! Ai, o nosso ursinho não capotou! Gente, o nosso ursinho... A gente tá dentro de um bloco, pessoal! Sim, a gente tá ali, bem protegida! O bloco, ele tem coisa dentro, ele é sólido... Errãããããão! Ele não tá vazio ali por dentro! Não, ele é 100% sólido! Então se... Ah não! Ah não! Água! Maura! Não, vai cair porque! Não... Não! Não funcionou! Tudo bem? Tudo bem? Tá, vamos ver o que vai acontecer! Vai que a gente sobe? Vai que sobe, gente! Tá, ursinho, resiste, por favor! Oh nossa, ursinho tá... Tá lavando! O que que acontece? O que acontece? Será que tá enchendo de água? Não, meu Deus! Não? A gente não sai daqui? Como é que... Ah não, tá enchendo de água sim a máquina, Ju! Tá? Tá. Por que a gente não tá subindo então? É, mas a gente não tá subindo. Ah não, tá subindo? Tá subindo sim. Ah, beleza! A gente vai conseguir, será? Nossa, vai subir tudo isso de água? Capaz, gente! Gente... Nosso ursinho resistiu, hein, mas nenhum canhão sobrou. Tá, mas pro que lado que vai agora? Tá indo o rato ali, ó. Ih, pior que a gente tem um canhão! Nossa, pessoal! Galera, nosso urso não tem mais olho, não tem mais platinho. Beleza, pelo menos a gente tá ali intacto, ali dentro. Tá tudo bem, pessoal. Tá tranquilo. Passamos a máquina! Passamos a máquina, o que eu mais temia era ela. Gente, nossa... Ah, é sério que tinha que ter essa máquina de novo. Mas o importante é que a gente tá ali, ó, vivona. Nossa, o turbo não funcionou. Não funcionou. A nossa ideia era passar reto, mas não deu certo. Mas a gente tá aqui, isso que importa. Gente, é que o nosso ursinho tava sujo. Ai, vai explodir a cabeça dele. Gente do céu! O nosso urso, galera, ele tava sujo. Ai, 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 sim. Daí ele foi lavar, entendeu? Ele foi lavar, aham, exatamente. Tá. Porque a gente dorme todos os dias com o nosso ursinho, babou, sujou, entendeu? Ui! Que nojo! Nossa! Me poupe os detalhes! Me poupe! Ok. Tá, ai Ju, agora eu acho que a gente tem chance. Será? Não sei. Gente, é um baita blocão. Sim. Tomara que dê. Espero que ele resista até o fim. Toma... Uh! Ai, aqui é a parte das abelhas, né? Do mel. Nossa! Um vulcão! O louco! Parece que a primeira vez que a gente passou não tinha isso. Então, é que a gente passou no canto. Aaaah! Ó, tá desviando, hein? A gente tá conseguindo... Opa, Júlia! Aaaah! Júlia, volta! Júlia, por favor, Júlia! Não! Não! Como é que eu pulei da minha cadeira? Eu não acredito! Gente, eu não tava mexendo no meu teclado. Mãe... Eu tô aqui, Ju. Tô aqui dentro do bloco, intacta... Aaaah, eu tô morrendo, eu tô morrendo, eu tô morrendo! Foi um pêlo, pessoal! Eu caí por baixo! Gente, eu pulei assim, mas eu não mexi no teclado. Nossa! Ah, galera, não conseguimos o nosso ursinho, nem a nossa cama. Ó, não conseguimos, a nossa cama não deu... Mas tudo bem! O nosso ursinho também não, mas foi divertido! Sim, galera! Então é isso, pessoal! Espero que tenham gostado do vídeo, até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo, tchau! Tchau, tchau! Tchau, galerinha! E aí